Hoje a festa Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando a alegria Para a festa de mar Quando se faz uma festa É para manter a tradição Vamos lá todos dançar Para alegrar o coração Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal Há foguetes e bandeiras E os arcos a iluminar Há crianças junto ao palco A bater palmas e a cantar Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal Para a festa animal Para a festa animal Hoje a festa, hoje a festa A cantar para a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa, hoje a festa Para a festa animal Para a festa animal Para a festa animal Hoje a festa, hoje a festa Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa, hoje a festa Hoje a festa, hoje a festa Vamos todos festejar Cantando com alegria Para a festa animal